No vídeo de hoje vamos falar sobre um país que foi colonizado pelos portugueses, tem o seu idioma oficial, o português, e faz parte da comunidade dos países africanos de língua oficial portuguesa. E seu nome foi dado através de um comerciante árabe, e esse país é Moçabique. No vídeo de hoje vamos falar sobre 10 curiosidades sobre Moçabique que você precisa conhecer. Eu sou Kini Bismael e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu, o canal mais africano do YouTube. Se você é novo aqui no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se, se inscreve que ajuda demais no crescimento e na divulgação do nosso canal. Moçambique é um país africano localizado no sudeste do continente africano, faz fronteira com Malawi, África do Sul, Tanzânia, Zimbábue, Zâmbia e Exuatine. Maputo é a capital e maior cidade de Moçambique. Também é conhecida como a cidade das Acácias, em referência às Acácias que são encontradas nas avenidas da cidade. E é também conhecida como a Pérola do Oceano Índico. Maputo é a capital de Moçambique desde 1898. Antes da independência de Moçambique, essa cidade era conhecida como Lourenço Marques, em homenagem ao explorador português. O povo Banto emigrou para essa região no primeiro milênio. Depois disso, os comerciantes árabes e suahíles se estabeleceram depois disso. Foi explorada por Vasco da Gama em 1498 e foi colonizada por Portugal em 1505. Cinco anos mais tarde, em 1510, os portugueses já controlavam toda a costa oriental da África e o seu domínio foi muito repressivo. Moçambique recebeu o nome de Musa al-Bique, um antigo comerciante de escravos árabes que se estabeleceu como sultão no século XV. Embora o português seja o idioma oficial do país, o português é falado por uma fração da população. Cerca de dois quintos da população do país fala o português. O português é falado, na maioria dos casos, na capital, que é Maputo, nas regiões urbanas. A maioria dos moçambicanos fala a língua de origem Banto, ou seja, aquelas línguas que pertencem a um grupo linguístico Níger-Congo. Podemos citar aqui algumas línguas, como Makua, Lomwe, Choza, Sena, Chona e Chuambo. Essas são as línguas mais difundidas no país, mas o país possui uma variedade de línguas e também cultural, já que compartilha fronteiras com diversos países e nessas fronteiras surgem ainda outras línguas. Em Moçambique, o cristianismo é a religião mais predominante, mas a religião árabe é muito difundida no país. A economia de Moçambique depende muito da agricultura, pois quatro quintos da população está envolvida na área agrícola, mas tem o turismo também como uma grande fonte de subsistência do país. Moçambique abriga mais de 200 espécies de mamíferos, 600 espécies de pássaros e quase 6 mil espécies de plantas, das quais 250 são consideradas endêmicas. Moçambique tem um clima tropical, com temperaturas costeiras elevadas na maior parte do ano. A estação seca vai de abril a setembro. Já no sul do país, a estação das chuvas, a umidade e as temperaturas altas vai de dezembro a março. O clima costeiro do norte do país é ocasionalmente afetado pelos ciclones tropicais. Geralmente, o país é ensolarado durante um ano inteiro. O Lago Malawi é o lar de centenas de espécies de peixes, e ela também é conhecida como Lago Niaza. Fica localizado entre o Malawi e Moçambique. O Lago Malawi é o quarto maior lago de água doce do mundo em volume, o nono maior lago em área em área, e o terceiro e o segundo mais profundo da África, ficando apenas atrás do Lago Victoria e do Lago Tanganyika. O Lago Victoria é o quarto maior lago de água doce do mundo em volume, o nono maior lago do mundo em área, e também o terceiro maior e o segundo mais profundo da África, ficando atrás apenas do Lago Victoria e do Lago Tanganyika. O arquipélago de Bazaruto é o lar das cinco ilhas do Parque Nacional de Bazaruto, onde os golfinhos e mais de duas mil espécies de peixes estão protegidos. Há também tartarugas cabeçudas, tartarugas de couro e verde, e também até do gongos. As trinta e uma ilhas do arquipélago das Quiribas abrigam recifes de corais e praias de áreas brancas, que são destinos populares para a lua de mel. Em 2017, a revista Lonely Planet as nomeou entre as dez ilhas para a lua de mel no mundo. Chegamos à nossa última curiosidade e como de praxe a gente traz a gastronomia do país. Um dos pratos típicos de Moçambique é matata, que é um dos pratos raros que não sofreu influência da colonização portuguesa. Este prato é um guisado, a gente vai deixar a receita aqui embaixo na descrição do vídeo. Outro alimento que é muito conhecido de Moçambique é piripiri. Piripiri é nada menos que um picante. Em Angola, por exemplo, chama-se de jindum. É muito famoso também em Moçambique. Outro alimento que é muito famoso de Moçambique é a shima. Shima também é conhecida, por exemplo, em Angola como funge, no Congo como fufu. Então, ela também está presente em várias outras gastronomias de outros países que a gente já falou aqui no canal. É só conferir nessa playlist que vai aparecer aqui nos canais dos países africanos. Na gastronomia moçambicana, nós ainda temos feijoada e a mocapata. E também Moçambique tem muito alimento com frutos do mar, principalmente com lagostas e caranguejos. Tudo isso vamos deixar aqui na descrição desse vídeo para que você confira e possa também tentar experimentar, provar ou fazer alguma comida com a gastronomia de Moçambique. Mais uma vez, chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de você curtir, comentar aqui embaixo do que você achou e também dar sugestões se você quer assistir ou ver aqui no canal algum outro conteúdo que você queira sobre a África. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de você compartilhar o nosso conteúdo com mais pessoas e assim fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que queiram conhecer o continente africano. Mais uma vez, muito obrigado e siga a gente nas redes sociais que se encontram aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Até mais. Valeu!